Então pessoal, recebi aqui agora no gabinete, com a nossa equipe, o Flávio, o Diego e o Wesley. São três amigos nossos aqui, que a gente ficou muito sensibilizado com o trabalho que eles fazem ali na região do Riacho do Fundo 1-2, no Rio de Janeiro, cuidando de animais de rua. A gente convenceu hoje aqui e acertou a destinação de dez animais. É uma chacra lá em Sobradinho, lá na região da Fercal. Com a gentileza de uma amiga nossa, a Regina, que vai receber esses animais e cuidar até que eles possam, evidentemente, serem vacilados, serem castrados e depois a gente levar para a doação. Eu estou aqui pessoalmente para te agradecer. Esses são os meus irmãos de guerra e de luta e a gente está aqui pessoalmente para te agradecer pela atitude que você teve de tirar os meus animais do lixão. E a gente vai dar um jeito de tirar essa semana, graças ao trabalho da assessoria e sua atitude. A gente está aqui agradecendo pelos animais que estão desabrigados e agora eles estão tendo uma oportunidade de receber um novo abrigo e até mesmo uma adoção responsável, que a gente quer mesmo é conseguir uma adoção para todos eles. Esses animais não vão ficar lá para sempre, então a gente não pode acumular animais. Então o nosso dever aqui é cuidar deles, tratar, tentar ao máximo fazer o melhor por eles para poder conseguir doar. Isso é um gesto muito bonito de vocês, primeiro, depois está a nossa equipe aqui do gabinete, que ficou sensibilizada e que vai ajudar esses animais. E sirva de exemplo para muita gente aqui no Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto